Boa noite galera, boa noite Atualizando meu canal aí dessa vez mostrando aí alguns cruzos Pelo menos o que pra mim tá mais fácil apesar de ser a noite Aqui é muito quente cara, durante o dia, durante a tarde eu tô na correria Nem sempre eu tenho tempo né, então achei de vir incomodar os bichos na sua moradia Como vocês sabem aqui é a baia nova né, eu tenho duas baia E o que vai ficar fácil pra mim mostrar agora a noite É pelo menos oito cruzos O primeiro que eu tô mostrando aí é esse casal de pintados aí ó, beleza? Esse galo aqui é filho do meu galo caboclo, braço direito Quem já viu aí no meu canal sabe que é um animal grande e forte E um animal que fez a sua história aqui na cidade, beleza? E eu ainda tenho aí essas relíquias né Esse aí nasceu pintado, já tem alguns filhos dele pintados por aí fazendo sua história Até porque não é sempre que nasce pintado, a maioria caboclos Mas veja aí que são dois bichos pintados Raramente nasce pintado, mas tem aí por aí já, beleza? Vou gravar vídeos pequenos aí só pra mostrar aí pelo menos os casais né Pra aquelas pessoas que ficam naquela curiosidade de ver as matrizes Dá pra ver aí que são galinhas também tops e selecionadas a dedo Quando tem um cruz assim de casal não é à toa galera Então por isso que os ovos tem sempre uma excelente taxa de eclosão Eu vejo aí galista dizer que o galo tá com 10 galinhas, tá com 15, tá com 12, tá com 20 Mas acaba esfraquecendo a genética E muitas vezes o pinto começa a desenvolver na cocheira Mas no final da história acaba morrendo E quando é casal assim são bem galados Quando acontece um desastre de não nascer A maioria das vezes é culpa do correio A forma que transporta o material Mas veja que é um galo já formado, um galo feito Um galo de um porte aí de 3 e pouco Não vou dizer assim certamente o quanto, exatamente Porque eu não pesei ele assim E não tenho lembrança do peso, né Como trabalho com venda Eu não tô sempre pesando Tô avaliando quando eu tô vendo a saúde do animal Vermifugando, tratando de verme Alguma coisa que é uma situação diferente Que foge do normal, aí sim Vai pra balança pra ver como é que tá Mas eu tenho anotado e não na lembrança, beleza? Um abraço a todos e vou ficando por aqui Sendo aí esse o primeiro casal aí De pintados aqui da minha cocheira Deixando bem claro Que é cruz da minha cocheira Cruz o meu Não tem nada a ver com pintado nacional aí Antes que vocês no comentário comecem a perguntar, beleza? Um abraço Desde já uma boa noite E um abraço aí Fiquem com Deus